Francisco Santos, atenção a essa informação, ele cuida da mãe, a dona Francisca, de 88 anos de idade. Por precisar de cuidados especiais, ele não tem condições de trabalhar e passam por dificuldades. A dona Francisca precisa, inclusive, de uma alimentação especial, medicamentos e fraldas geriátricas. O nosso repórter Tony Black está ao vivo e tem mais detalhes pra gente. Esse é o nosso Apelo no Ar. Nessa hora, vim. Epa! Beleza! Olha, nós estamos exatamente aqui, já, no Lindalva Soares aqui. Deu um pouco de trabalho pra chegar aqui. Francisco, seu nome, né? Francisco. E a mamãezinha aí? O nome dela é Francesca. Tá precisando do quê, dona Francisca? Ela tá precisando de alimentações, né? Desculpa, assim, tá assim, porque é o tempo. Você viu que nós chegamos aqui, aí agora tá tudo certo. Graças a Deus. Mostra aí, dona Francisca aí. Puta, legumes pra fazer a sopinha dela, leite, e assim, fraldas, né? Fraldas. Fraldas. Mas e alimentação? Mas e alimentação. E as fraldas, né? E as fraldas. Então aí, quem quiser realmente contribuir, tá aí no seu vídeo, o contato, três, se olha, três, realmente, nós entramos aqui, depois eu te conto fora do ar, pra chegar até aqui, como é que foi. E aí, quanto mais dificuldade a gente tem, a coisa flui melhor. Francisco, com fé em Deus, vai dar certo. Então faz o apelo aí. Eu peço aqui, quem puder nos ajudar com fruta, legumes, fraldas, eu agradeço aqui de coração, quem puder nos ajudar. Só mora você e ela? Sou eu e ela. Você é filho, inclusive, de criação? De criação. Ela depende totalmente pra mim, até pra ir no banheiro, né? Ela depende. Tudo é com você? Tudo é comigo, tudo. Ela é a camada na realidade? Eu não posso trabalhar, eu tenho muita vontade de trabalhar, sim, mas não posso, porque sou eu e ela, não é que eu se faça assim um pouco, ela já começa a me chamar, minha filhinha, vem cá e tudo, aí eu venho pra cá e ela se acalma, acalma ela, ela já está acalmando. Vai, vai dar certo. Então, tá aí, vamos ajudar a essa senhora, ela mora aqui já quase na saída da capital do estado do Piauí, uma comunidade aqui, o nome da comunidade é Lindalva Soares, próximo aqui a Santa Maria da Codipe e a nossa equipe veio aqui com esse quadro, porque esse quadro é realmente um quadro maravilhoso, parabéns, três, por você manter esse quadro, porque realmente ajuda as pessoas. Olha só a situação desta senhora, precisando de ajuda. Alimentação, fraldas, são as duas coisas mais necessárias, Francisco. E quem puder nos ajudar com o saquinho de cavão, que eu estou sem gás aqui. Tá sem nada. Sem nada mesmo. Tá certo, Tracy, eu volto com você, volto com você, comanda daí e as pessoas vão sim ajudar a este jovem cuidar da sua mamãe aqui no Lindalva Soares, Santa Maria da Codipe. Você, Tracy, você, minha preferida. Obrigada, Black, pelas informações, realmente foi um chamado que recebemos e prontamente fomos lá atender. Se trata de uma senhora que realmente precisa de cuidados especiais e esse filho abençoado por Deus pegou a mãe dessa mamãe e gasta realmente todo o tempo dele, a energia, cuidando. Se trata de uma pessoa que precisa desses cuidados especiais e ele, enquanto filho, faz isso prontamente. Tá aí o Pix na tua tela. Busca aí essa empatia, essa solidariedade dentro do teu coração. Seja ferramenta de Deus e ajude essa pessoa. Essa senhorinha que tanto precisa aí, gente. Fralda, mantimentos, qualquer cinco reais, dois reais vai fazer a diferença na vida dessa senhora. Black, obrigada pelas informações, por ter ido até aí realmente nos ajudar a contar essa história.